Darararararararão, darararararararão É o Ed o Faião, dararararararão, darararararão Então pega a missão Bandida Sem que é por roleta quebra a camozão É fuga nos bota e ela vai na missão Eu deito na curva e ela vem na avenida E eu corto na sul de sentido ao helipo De volta na volta pra nossa gominha Confuso de pome você amarida Pagando essas contas nessa louca vida Choro derrota entre as nossas conquistas Cumplicidade se é fidelida De amor de verdade não encontra na esquina Não se encontra na esquina, não Não se encontra na esquina Bandida Lembrei de você então toma visão As malucas me encostam se é lata de cópia Se tá de frente ela é pior que oitão Interesseiras alguns vacilão Limei da minha vida eu só quero progresso Só dias bons que o passado é lição Acalma o coração 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 Quebra a roleta quebra a camozão É fuga nos bota, ela vai na missão Eu deito na curva, ela vem na avenida E eu corto na sudicente das casinha De volta na volta é pra nossa gominha Confesso que pra mim você é a mais linda Pagando essas contas nessa louca vida Choro, derrota entre as nossas conquistas Cumplicidade se é fidelida De amor de verdade não encontra na esquina Não se encontra na esquina não Não se encontra na esquina não Bandida Lembrei de você então toma outro som As malucas me encostam se é lata de costas Se tá de frente ela é pior que oitão Interesseiras alguns vacilão Limita minha vida eu só quero progresso Só de as mãos que o passado é lição E acalma o coração Acalma o coração Acalma o coração É o DJ Fael então pega a visão Bandida Sem cap é o roleta quebra como sua Tchau, tchau